Paulo Henrique, você está aqui? Tudo bem, Paulo? Boa tarde pra você. Obrigado aqui pela presença, né? O Cairo Gabriel, que é diretor do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde pra você. Boa tarde. O Paulo me conta o seguinte. Vocês viveram oito anos, você e essa mulher. É, oito anos. Casado só foi três. Três anos casado. Mas tiveram um relacionamento ali de oito anos. Oito anos. Morando junto, quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Agora, enquanto vocês estavam vivendo juntos ou tendo relacionamento, nunca apareceu essa história de dúvida? Não. Depois que ela começou a impedir de eu ver, aí surgiu as dúvidas. E as pessoas também começaram a comparar também. Onde eu levo ele, eles perguntam, esse ninho não parece com você, não. Assim, mas aí surgiu a dúvida na minha cabeça. Agora eu estou aqui pra tirar essa dúvida. Pois é, mas aí a pergunta que eu faço pra você é o seguinte. É só porque as pessoas acham que... Não, por mim também. Você também está com dúvida? Cairo, nesse caso, como a comparação é com o pai e o suposto filho, é um exame mais fácil, né? Não, é bem simples. A metodologia, a gente só extrai o DNA dos participantes, né? E compara pra ver se a carga genética paterna bate com a carga do Paulo. A procura maior é pra provar se é pai ou se é mãe lá? Pai. Pai? Pai. Agora, vocês terminaram assim e foi tranquilo? Ou teve briga na notéria? Não, não foi muito tranquilo não, porque depois que eu comecei a ter outro relacionamento, ela começou a provocar, começou a manipular a mente da criança, pra criança ficar contra mim, me xingar, e começou os impedimentos. Agora, você já perguntou pra ela assim, me conta, eu sou o pai da criança, já teve esse tipo de pergunta? Já, já teve, já. Ela disse que sim, mas eu acredito no TERT, né? Agora, ô Cairo, sobre essa dúvida aí da criança não se parecer com ele, isso não é muito, geneticamente não tem nada a ver, né? Não, na verdade é um indicador, né? Existe a grande possibilidade da criança se parecer com os pais, mas não é algo que pode ser tomado como decisão final. Com certeza, só análise genética pra representar 100% com a verdade. Aqui tá o resultado. Agora, ô Paulo, e o seu contato com essa criança, como é que é? Você encontra de vez em quando, ou ela não tá deixando você ter que contar? Não, não tá deixando não. O que ela fala? Quando você vai, por exemplo, ver a criança, pegar a criança, o que ela fala? Ela fala que eu vou roubar a criança. Hã? Fala que eu vou pegar a criança, vou roubar a criança, não vou devolver a criança mais. Mas se você é o pai, por que ela fala isso? Ela encontrou essa forma aí de impedir. Mas você acha que é porque você está num novo relacionamento, ela tem ciúmes, alguma coisa assim? Eu acho. Você acha que ela tá usando a criança por causa do relacionamento? Ela tá usando a criança por causa do relacionamento. Vou te fazer uma pergunta pra você aqui. Depois que vocês separaram aquela coisa toda, surgiram algum boato, alguma coisa assim que de repente acendesse uma luzinha ou não? Surgiu. O quê? Surgiu. Que ela tinha outros relacionamentos. Enquanto estava com você? Era. Mas ela confessou isso pra você? Não. Não. Você que ficou sabendo. Foi. Você acha que você é o pai dessa criança ou não? Eu acho que sim. Acha? Quantos por cento você acha que sim? De zero a dez. Olha o senhor lá. Ah, tem um... Um cinquenta por cento aí. Ih, cinquenta por cento é metade. Cinquenta por cento é sim ou não? Olha, cinquenta por cento é metade. Então, cinquenta por cento você acha que é o pai. É. Cinquenta por cento você não é o pai. É. Mas assim, o que você considera que é muito diferente da criança pra você? O que é assim? Você acha que não tem nada a ver comigo? A forma dele agir, né? Do que ela faz pra ele fazer. Igual ele... Igual ela ensina ele xingar, essas coisas assim. E ficar contra eu, ficar contra... Ela está colocando a criança contra você. É. E isso você acha que pode ser um indício de que você não ser... Pode não ser o pai? É. Alguma coisa tem aí, né? Porque quando a pessoa é o pai, é o primeiro caso que eu tô vendo é o meu mesmo. Que a mãe fica contra o pai e não deixa o pai ficar com o filho. Porque a maioria dos casos aí que eu vejo, todo mundo larga, separa. O pai divide a metade da guarda. Guarda compartilhada, fica metade com a mãe, metade com o pai. Aí eu não tenho essa... Ela não permite você ficar com a criança? Não. A criança tem que idade? Tá com 11 anos agora. 11 anos. Ou seja, 11 anos o menino já sabe alguma coisa, né? Já tem ali uma referência. E nesse período todo, assim, ela começou a proibir você de ficar com a criança de quanto tempo pra cá? Do... Ter uns 3 anos pra cá. Depois que você entrou em outro relacionamento? Foi. Ela tem outro relacionamento hoje? Ela tem. Tem sim. Já tem outro filho com outro relacionamento. Se esse exame mostrar, Paulo, que você é o pai da criança, o que você pretende fazer pra tentar aproximar, né? Porque a ex-mulher, ex-marido tem, agora ex-filho existe, né? É. Exato. Eu vou correr atrás dos meus direitos. Que a guarda compartilhada e tudo mais, né? Porque ela quer pegar a guarda unilateral e aí ela tá querendo tirar meus direitos. Porque ela quer que eu só pague a pensão e vou visitar só a criança. Então eu não vou ter direito de participar da educação, do que tá acontecendo com ele. Eu não sei o que acontece com ele. Você, você... Essas dúvidas fizeram você meio que afastar um pouquinho da criança ou não? Não, mas porque ela não deixa ele falar comigo, né? Ah, você não consegue nem falar com ele? É muito... É... Consigo, mas é muito difícil. Ela pega o celular dele, não deixa ele falar. Quando a gente toca num assunto sobre a justiça que... Sobre a guarda ela toma, sobre ela manipular a mente dele pra falar que a minha esposa tá maltratando ele, a pessoa que eu tô agora, sendo que ela faz é ajudar ele. Pra ele ser uma pessoa do bem, mas ela não deixa. Tá preparado? Tô. Tô preparado. Será que o Paulo Henrique... É menino, né? É menino. Será que o Paulo Henrique é pai biológico desse menino que tem 11 anos ou não? Porque assim, estranhamente, né? Uma mãe, né, Caio, pra falar... Você não vai ver o seu pai. Normalmente as mulheres lutam para que o pai assuma, né? Tanto é que é diferente, né? O pai lutar pra ver, né? Exato. Normalmente é o inverso, né? É, normalmente é o pai lutando... A mãe lutando pra provar e tentando fazer o pai ter contato com a criança. Agora aqui a gente tá vendo uma história de um pai lutando pra ter contato com a criança. Exato. Tá preparado? Tô. Inclusive pra resultado que tá ali dentro... No exame? Tô, tô preparado. Pode anunciar? Pode. Pode? Pode. Tá nervoso ou aguenta? Aguenta. Como é que seria uma conversa, por exemplo, se o exame falasse assim, você não é o pai da criança. Como é que seria uma conversa com esse menino que acredita que você é o pai dele? Eu ia continuar gostando dele do mesmo jeito, da mesma forma. Não ia mudar nada, não. Você quer ser o pai desse menino? Quer? Quero. Quer? Cairo Gabriel, do Laboratório Biocroma, vai dizer pra gente agora se o Paulo Henrique é ou não é pai biológico desse menino que tem 11 anos de idade. Tá preparado? Tô, tô preparado. Inclusive pra surpresa? Tô. Tô preparado. Cairo, com você. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Paulo Henrique Dutra Lima, é o pai biológico do filho investigante Erick Alves Dutra. Você é o pai. Parabéns, você é o pai. Ô, o cara vai te entregar. Você já tinha me ensinado a criança, é normal, né? Então, esse agora é uma prova científica, você é o pai desse menino. Quer falar alguma coisa pra ele? Se ele não tiver vendo, alguém vai contar pra ele. Olha aquela câmera 4 lá. Manda um recado pra ele, pro seu filho agora. Essa câmera 4 ali, ó. Erick, você é meu filho, eu te amo e eu vou lutar por você. Você vai ser uma pessoa do bem e nós vamos viver. Juntos. O que que tá passando? O que que tá aí agora na cabeça? O que que tá passando aí? Hum. Agora, as pessoas que falam, não é, tá aqui, e aí, tão aqui. E essa é a minha grande prova, né, que eu tenho meus direitos. Agora, eu vou lutar. É, como que é o nome da sua esposa, mãe da criança? É, Carolina. Carolina. Vamos aqui, na 4 mesmo, Elisa, olha aqui. Carolina, eu ia pedir pro Paulo falar pra você, mas eu mesmo vou falar. Não te conheço, não conheço o Paulo, conheci aqui no estúdio agora. Mas eu queria te dar só um recado. Não existe ex-filho. Não tente afastar esse filho do pai, porque você só vai estar prejudicando a criança. E hoje em dia é crime, chama alienação parental, né, Tarana? Alienação, existe um crime hoje. Se você proibir o seu filho de ter contato com o pai, proibir o pai de ter contato com o filho, isso é crime. Você pode ser presa e processada por isso. Se a mãe ou o pai proibir o filho de ter contato ali um com o outro, ou seja, todos os juízes hoje, a não ser que tenha um caso de violência, outra coisa. A melhor forma é os dois criarem a criança. Ter guarda compartilhada. Estabelece o dia que fica com o pai, o dia que fica com a mãe, porque você pode até não gostar mais do Paulo. Você pode até não gostar da atual companheira do Paulo, mas a criança não tem nada que ver com isso. Então, é melhor, deixa o Paulo ser pai, que parece que é uma pessoa que quer educar o filho, porque mais cedo ou mais tarde esse filho vai procurar o pai. Deixa ser agora, deixa esse menino ser criado como cidadão de bem. Paulo, boa tarde pra você, boa sorte. Lute pelo seu filho, para que você ajude essa criança a virar um cidadão de bem. Tá? Então, obrigado. Cairo, obrigado, viu? Obrigado. E então, é isso, né? Porque, na verdade, às vezes o casal separa e aí a criança acaba virando uma moeda de troca, né? Uma forma de vingança. E aí crescem crianças revoltadas, crianças que saem de casa, crianças que vão para as drogas, crianças que buscam outros caminhos por causa da briga familiar. Então, vamos amar, gente, vamos amar. Deixa esse menino ser amado pelo pai, tá bom? Ele não vai roubar o seu amor, você não rouba o amor dele, tem amor pra todo mundo, tá bom? Obrigado, Cairo. Abraço, Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Pois é. Então, lembrando pra você também que tem aí uma história que depende de um exame de DNA, quer provar se é pai, se é mãe, como é que tá a situação aí, ó. Você pode entrar em contato com a nossa produção no telefone 3254-9287. É esse telefone que tá aparecendo aqui, ó. Você vai falar com o Kaique, vai falar com o Kaique que é o nosso produtor, nós vamos fazer o exame e você vai tirar todas, todas as suas dúvidas de uma vez por todas, né, aqui no quadro DNA, Hora da Verdade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto